Também é a principal reclamação de comerciantes de um bairro de Divinópolis, que fica no centro-oeste do estado. É o jornalismo da Alterosa rodando por todo o estado. Um dos supermercados da região já foi assaltado 15 vezes. E olha que os donos têm investido em segurança, inclusive com instalação de câmeras. Mas nada, nada detém os bandidos que, na maioria das vezes, agem durante o dia, de cara limpa, escarneando a justiça na tela. Os bandidos chegam no momento em que um cliente está passando compras no caixa. Os dois ladrões estão com blusas de capuz e exigem que o embalador deite no chão e que o operador de caixa entregue todo o dinheiro. A ação dura menos de um minuto. A dupla foge a pé, levando 120 reais. Essa funcionária, que por medo prefere não se identificar, assistiu todo o assalto. Eles pararam um pouco acima da mercearia, já estavam com o revólver em mãos, eles colocaram capuz, abaixaram o boné e entraram no estabelecimento. Em 10 anos de funcionamento, o supermercado já foi alvo de bandidos 15 vezes. As câmeras de segurança não inibem mais os criminosos, que muitas vezes chegam de cara limpa. Com tanta insegurança, os funcionários têm medo de trabalhar. Qualquer um que chega de moto, acelerado, a gente já assusta, a gente já fica com medo. Em outro assalto, neste mesmo supermercado, uma adolescente de 16 anos está no caixa quando dois assaltantes entram. Um deles está armado e exige que ela entregue todo o dinheiro. O homem tenta pegar a gaveta do caixa, mas não consegue. Então pega o celular que está perto do computador e manda que ela entregue a gaveta. O comparsa que está de camisa preta parece estar nervoso e pega algumas sacolas para colocar o dinheiro roubado. Repare que durante o assalto, o ladrão de camisa branca aponta a arma para fora do estabelecimento. A ameaça era para a dona do supermercado, que é mãe da operadora de caixa e que estava do outro lado da rua vendo tudo. Eu pedi a ele, pelo amor de Deus, para eu não fazer nada com a minha filha não. Eu falava o tempo inteiro que a ameaça não faz nada com a minha filha não, pelo amor de Deus. O supermercado fica no bairro Geraldo Pereira, em Divinópolis. O dono desta padaria também já foi alvo de criminosos. Pôs a arma na cabeça do meu menino e falou que era um assalto. E pegou 200 reais na época. Aí eu fui até na esquina correndo lá e ele já estava lá no pé, descendo aqui para baixo. Aí o vizinho meu lá de baixo viu e identificou ele direitinho, mostrou como é que era a roupa direitinho. E a gente fica meio pela roupa. O bairro Geraldo Pereira tem acesso fácil à rodovia BR-494. Segundo os comerciantes, os assaltos têm se tornado frequentes. Ele leva a vida inteira para construir as coisas e dentro de dois, três segundos vem um engraçadinho, chega e te assalta, tá sem jeito de trabalhar. Pois é, e aí quando você escuta um senhor desses, que é pai de família, falando, você fica sem saber o que fazer, né? De acordo com a polícia militar, em breve será marcada uma reunião com os moradores do bairro para ver o que poderá ser melhorado naquela localidade, o policiamento na localidade, né? A PM informou ainda que serão feitas operações tendo em vista a reincidência de crimes.